Oceão celeste, repouso dos santos O teu arquiteto se chama o Senhor Em ti entraremos com gozo e canto Com os que adoram o bom Salvador Em bela planície estás situada E que majestosa rainha és tu De pedras preciosas estás adornada Demonstras a glória de Cristo Jesus De Cristo Jesus, de Cristo Jesus Demonstras a glória de Cristo Jesus Teus belos caminhos Tratados com zelo e as tuas torres que vistas farão De todos palácio grandioso é o modelo Em ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas formosas A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus Da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus Jamais haverá em ti noite alguma Teu grande luzeiro perpétuo será Sem a luz do sol nem de estrelas ou lua A glória de Cristo te alunhará E neste esplendor de um sol verdadeiro Os santos e anjos do céu entrarão E virá na frente Jesus o poder Com Ele pra sempre ali reinarão Ali reinarão Ali reinarão Com Ele pra sempre ali reinarão Oh que grande festa nos é concedida Com a mesa posta espera o Senhor A todos inscritos no livro da vida E que já da morte não tem mais temor De todos que foram por Cristo comprados O lindo cortejo composto será E de Deus que é dado Seu Filho amado Com Cristo na glória os consolará Os consolará Os consolará Com Cristo na glória os consolará Com Cristo na glória os consolará Com Cristo e Helio